A progressão de acordes mais usada no mundo. Eu tenho certeza que você pelo menos já ouviu falar do 251. Mas a pergunta que eu te faço é por que se fala tanto dessa progressão? O que ela tem de tão especial? E como a gente pode aprender com as coisas que tem dentro da progressão 251 e aplicar na prática na música que a gente toca no dia a dia? Meu nome é Rogério Plaza, sou músico, produtor musical e professor. E se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo. E bora pra aula sem enrolação. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui sobre o campo harmônico é sobre a famosa progressão 251, né? Vocês já ouviram falar muito da progressão 251. Eu já expliquei o que é a progressão 251 no Harmonia Fundamental. Mas aqui eu quero trazer alguns pontos complementares. Então a progressão 251 é a progressão de acordes mais usada em toda a música popular. E observando o campo harmônico, a gente tem Ré menor, né? Que é o acorde 2, Sol com sétimo, que é o acorde 5. E o acorde 1. Então o 251 é isso, né? Todo mundo já sabe. Ré menor, Sol com sétimo e o acorde 1. Então por que, Rogério, que o 251 tem essa força, né? Porque a gente ouvindo, a gente vê que os acordes caminham de uma forma bacana. Tem um fluxo meio natural, né? Um acorde chamando o outro, né? Então a gente tem algumas explicações do porquê isso acontece, né? A primeira delas é essa coisa do caminho em quartas. Então dentro da progressão 251, a gente pode observar duas coisas importantes. A primeira coisa importante aqui é esse caminho natural de cadências em quartas dentro do campo harmônico. Então, quando a gente tá no Ré menor, eu caminho uma quarta, 1, 2, 3, 4, que é o Sol. Sol, depois 1, 2, 3, 4 e vou pro Dó. Então esse já é um primeiro indício. Esse caminho de quartas é um fluxo meio natural em toda música popular. Não só na música popular, né? Mas falando aqui de música popular, isso é mais um dos motivos, talvez um dos principais motivos, né? Porque muita gente fala só do trítono, mas não é somente o trítono, né? Tanto que o acorde 2 não tem trítono, né? O trítono a gente vai falar sobre o acorde 5. Então a primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui é dessa força quase que magnética, né? Quando a gente toca um acorde e vai pro quarto grau, é um caminho meio natural, assim. É uma linha reta, né? E isso a gente pode aplicar de várias formas, como eu vou falar agora, né? Então a primeira delas é observar dentro do campo harmônico. Então quando eu começo em Dó, o quarto grau desse Dó dentro do campo harmônico é o Fá. Uma quarta acima vai ser o Si meio diminuto, né? 1, 2, 3, 4. Mais uma quarta vai ser o Mi. Mais uma quarta vai ser o Lá. Depois o Ré. Depois o Sol. E depois o Dó, de novo. Vou tocar isso aqui mais rápido. Vocês entenderam, né? Que eu tô procurando quartas, um caminho de quartas dentro do campo harmônico. Vou tocar isso mais rápido pra vocês verem como é que a sonoridade vai... Um acorde vai indo de forma confortável e natural pro outro, né? Olha só. Então Fá... Si meio diminuto... Mi... Lá menor... Sol... Sempre esse caminho, né? E aí, tá gostando da aula? Se tiver gostando, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Caso você queira se aprofundar nesse tipo de assunto sobre harmonia, improvisação, teoria musical, bossa nova, jazz... Se você sabia que você pode ser meu aluno, eu vou deixar aqui na descrição o link dos meus cursos que também tem o meu contato. Clica lá pra você falar comigo, tirar todas as suas dúvidas e vai ser um prazer caminhar com você pro próximo nível. Bora voltar pra aula. Então, essa é a primeira coisa, né? Força do caminho de quartas. Isso aqui a gente pode usar de diferentes maneiras e já é um primeiro toque pra vocês quando forem pensar em reharmonização. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, mas uma forma também de pensar em cadências. Porque aqui a gente tá pensando somente dentro do campo harmônico. Mas se a gente estruturar também um tipo de acorde... Vamos usar o acorde maior com sétima maior. O C maior com sétima maior. E agora eu vou andar em quartas justas. Não é mais no campo harmônico. Então, eu vou só pensar em quartas justas. E vocês vão ver como é que também tem um fluxo natural por essa força das quartas. Então, aqui a gente exemplificou dentro do campo harmônico. Agora vamos pensar somente em acordes maiores com sétima maior e caminhar em quartas justas. Então, do C, eu vou pro Fá. Do Fá, eu vou pra quarta justa dele, que é o C bemol. Depois eu vou pro Mi bemol, que é a quarta justa. Depois eu vou pro Lá bemol, Ré bemol e aí vai. Então, Dó maior, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol, Si, Mi, Lá, Ré, Sol e Dó. Então, tem um caminho também. Se eu pegar, tipo, do Dó até o Ré bemol e depois do Ré bemol já voltar pro Dó, olha só. Tem uma música do Ivan Lins que tem isso aqui no meio da música. E é uma... Então, tem uma série de empréstimos modais, mas ainda não é disso que a gente tá falando. A gente só tá falando do caminho natural desses acordes, todos maiores caminhando em quartas, né? E a gente vai ver uma forma de usar isso aqui em final de música, por exemplo, uma introdução, né? Então, Dó maior, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol e Dó. Olha o som, né? Se eu tenho, por exemplo, uma música que eu tô... Sei lá, uma música qualquer, deixa eu ver. Fiz um 2-5-1, né? E parei no Dó. Esse poderia ser um final, né? Dó. Fiz um ciclo danado aqui, somente pensando em quartas, todos os acordes maiores. E a melodia sempre no Dó. Essa mesma coisa a gente poderia também estruturar com acordes menores, né? Se a gente pensar caminhos em quartas justas, usando somente acordes menores, a gente também consegue criar... Mesma coisa, mesmo ciclo, né? Quartas justas, Dó menor, Fá menor, Si bemol menor, Mi bemol menor, Lá bemol menor, Ré bemol menor e Dó menor. Só pra explicar pra vocês a força desse caminho em quartas, tá? Então, no campo harmônico a gente viu como é que funciona e agora alguns exemplos aqui pensando em quartas justas. Então, essa é a primeira explicação do porquê o 2-5-1 tem essa força, né? De um acorde caminhar bem pro outro. A gente pode pensar nisso no campo harmônico e pode também pensar isso de diferentes maneiras fora do campo harmônico, como eu fiz com acordes maiores e menores. A gente pode usar isso pra começar introduções de músicas, encerrar músicas e sempre vai ser uma saída inteligente também. Força das quartas. Então é isso, pra aula de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou e eu mereço o seu like, deixa o like. Se não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, ativa as notificações. Escreve aqui nos comentários qual tema te interessa, o que você quer ver aqui no canal e a gente se vê nas próximas aulas. Grande abraço!